Liberdade Liberdade pra dentro da cabeça 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 Quando você for embora Não precisa me dizer O que eu não quero jogo fora Você pode entender Desigualdade e a luta Afim de encontrar A liberdade e a paz Que a alma precisa ter Oh baby Estar com você Na virada do sol É compreender Que o que há de melhor Tá na vida Na transformação Da natureza Que me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Eu não vou chorar Hoje sei, sei O que a terra veio me ensinar Sobre as coisas Que vem do coração Pra que? Pra que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Estar com você Está com você Na verdade Na verdade Na verdade Eu não vou chorar Eu não vou chorar Hoje sei, sei O que a terra veio me ensinar Sobre as coisas Sobre as coisas Que vem do coração Pra que eu possa trazer Pra que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Liberdade pra dentro da cabeça